Pessoal, aqui vocês têm aquela historinha que eu contei na aula anterior, só retomando. Na aula anterior eu havia comentado com vocês que nós tínhamos um pacote de 1 kg de feijão preto, tá legal? E foram retirados 140 grãos desse pacotinho, tá legal? E foram medidos as massas desses grãos de feijão, ok? Então, tiraram 140 grãos, é muito, é muito, mas comparado ao pacote, 140 grãos é pouco, tá legal? Então, foram retirados 140 amostras desse pacote e foram feitas as medidas da massa, né? Ou seja, esses grãos foram pesados numa balança. Então, nós tínhamos, vamos considerar como se fosse uma pequena população. Então, só lembrando, população é como se eu estou me referindo ao todo. Então, se eu tiver o meu pacote de feijão, quem é a minha população? Todos os feijões que compõem o pacote. Esses 140 estão representando 140 amostras diferentes. Então, a amostra é uma pequena parte que pode ter as características do todo, ok? Eu nunca vou ter um dado 100%, não vou dizer verdadeiro, né? Mas existem erros numa amostra. Então, os feijões não vão ser todos do mesmo tamanho. Não vão ter a mesma massa, porque aí tem um monte de variáveis, né? Tem a quantidade de umidade, a presença de bactérias, de fungos, de micro-organismos. Tem várias coisas que podem estar influenciando na massa do feijão. Então, os grãos de feijão não vão ter o mesmo tamanho. Então, só para vocês se lembrarem. Foram retirados 140 grãos de feijão. E aí, nós tínhamos 140 medidas de massa. E essas 140 medidas de massa foram fragmentadas em intervalos, conforme vocês estão vendo, ok? Nessa tabela aqui. Então, aqui estão os intervalos. O número de grãos aqui por intervalo. E a frequência. Tá legal? E feito isso, tendo essa tabela em mãos, foi construído o histograma. Então, é isso que eu gostaria que vocês se atentassem. Existe alguma semelhança em relação a este histograma? E o histograma que eu havia deixado para vocês fazerem na forma de exercício, que nós acabamos de corrigir? Existe alguma relação? Então, se nós traçarmos uma linha aqui, pessoal, acompanhem o meu mouse aqui. Se nós traçarmos uma linha aqui, o formato é basicamente o mesmo, ok? Eu vou ter um formato relativamente assim. Tá legal? O que nós possamos... Vamos fazer uma analogia aqui, tá bom? Vamos considerar que esses 140 grãos agora é uma pequena população de feijões, né? Então, quando eu falo pequena população, eu estou considerando esses 140 agora como um todo. Peguei 140 grãos de feijão. Esses 140 grãos agora eu não vou considerar como uma amostra, mas como uma população, ok? Qual a probabilidade de retirarmos aleatoriamente um grão de feijão e que esse grão pese entre, né? Tem uma massa entre 0,26 e 0,28. Qual é essa probabilidade? Então, eu tenho 140 grãos de feijão e eu vou retirar 1. Qual é a probabilidade desse grão que eu retirei estar entre esse intervalo de 0,26 a 0,28 gramas? Tá legal? Bom, a gente pode olhar na tabela. Se vocês olharem a tabela, tá aqui, ó. Nós temos o intervalo de 0,26 e 0,28. Tem 7 grãos nesse intervalo. Isso me representa uma frequência de 0,05, ou seja, 5%. Ou seja, existe 5% de probabilidade de eu retirar um grão aleatoriamente desse 140 e ele estiver dentro desta faixa de valores, ok? Nós podemos ver isso graficamente também. Onde está, né, essa... Onde está esse valor de 0,26 a 0,27? Essa barrinha aqui cinza, tá bom? Que está sendo marcada aqui pela seta. Essa barrinha aqui cinza. Se vocês observarem, está aqui, ó, 0,005 em porcentagem. Isso corresponde 5%. Tudo bem, pessoal? Então, na realidade, o histograma, ele está me mostrando como que os meus dados se distribuem. Então, se vocês observarem, vocês têm toda a distribuição dos seus dados no histograma, ok? Então, ele está mostrando essa distribuição dos dados, tá? Esse modelo, ele é adequado a uma população ou a uma amostra? Então, é isso que a gente precisa agora tomar um pouco de cuidado, tá? Esse histograma que eu construí, na realidade, ele foi baseado em o quê? Nos 140 grãos de feijão, ok? Então, esses 140 grãos de feijão eu posso considerar como uma pequena amostra, né? Uma pequena população, vamos dizer. Mas se eu considerá-lo, ele, na realidade, é uma amostra do pacote de um quilo? Ou eu posso considerá-lo como uma pequena população? Se eu considerá-lo como uma pequena população, o meu todo vai ser esses 140 grãos. O que que acontece, na realidade? Para que nós possamos fazer uma estimativa, ok? De uma probabilidade, conforme nós vimos aqui, o que que eu perguntei para vocês? Qual era a probabilidade de retirarmos um grão, ok? Desses 140 e ele está dentro daquela faixa. E aí vocês viram que a probabilidade era de 5%, tá bom? Então, na realidade, o que que nós vamos fazer agora, ok? Nós vamos aprender a determinar essas probabilidades utilizando um gráfico de distribuição normal, ou o que nós chamamos de distribuição gaussiana, tá bom? Como que isso funciona? O nosso objetivo é calcular o quê? Que é a probabilidade da ocorrência de erros nas medições, tá bom? Pessoal, grande parte das medições apresenta um comportamento natural em qualquer tipo de experimento. O que que é um comportamento natural? Eu passei dois exemplos para vocês. Nós falamos da titulação do vinagre, que foi o exemplo que eu corrigi hoje com vocês, e esse exemplo dos grãos de feijão. Ambos, ok? O gráfico tem o mesmo perfil. A distribuição, a maneira como os dados se distribuem, a maneira como os dados se comportam, como esses dados vão se comportar, é muito semelhante. Esse gráfico, ele tem o mesmo perfil. A região central vai ter uma frequência maior, e as extremidades, as caudas, uma frequência menor, ok? Então, o formato desse gráfico é muito semelhante. O que que isso significa? Que a grande maioria das nossas amostras, ok, representam um comportamento natural que é relativo a qualquer erro experimental, qualquer tipo de erro experimental, ok? Então, os erros, eles vão estar presentes sempre. Sempre que nós fazemos uma medida, nós vamos ter erros associados a essa medida, tudo bem? E se nós construímos esse histograma, consequentemente ele vai ter perfis parecidos, ok? Tudo isso que eu vou falar de agora em diante, tá bom? É válido quando os dados se comportam, quando os dados se distribuem de forma natural, de forma normal. Por isso que nós chamamos de um gráfico de distribuição normal, tudo bem? Existem dados que se comportam diferente? Sim, poucos, mas existem, ok? Tudo que nós vamos falar até agora, tudo que nós falamos até agora, tudo que nós vamos falar hoje, amanhã, é válido para situações em que os dados obtidos se comportam de forma normal. Se comportar de forma normal é você construir um histograma e ele ter esse formato, tudo bem? Como nós fizemos agora nos dois que foram representados, tá legal? Então, o que que nós vamos fazer na realidade? Se vocês observarem esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, como que esse gráfico foi construído? Se nós tivermos aquele gráfico de barras e nós traçarmos uma linha aqui, passando por essas barras, ele teria mais ou menos esse perfil, tá bom? Então, esse é o que nós chamamos de um gráfico de distribuição normal. Ele é feito a partir de um histograma, ok? Então, eu faço o histograma e traço essa linha passando pelas barras, tá legal? Toda distribuição normal, pessoal, ela obedece a essa equação matemática. Então, aqui nós temos uma função, o f de x, ok? E aqui nós temos essa equação matemática, onde sigma representa o desvio padrão populacional, mi representa a média populacional e f de x, a densidade de probabilidade da variável aleatória x, ok? Então, quem que é o x? É a variável que nós estamos estudando. Poderia ser o teor de ácido acético no vinagre, poderia ser uma medida de uma titulação que você está desenvolvendo, poderia ser os grãos de feijão, enfim, tá? Uma variável aleatória, tá legal? E f de x é a densidade de probabilidade, ou seja, a área deste gráfico, ok? A área dessa figura, então lembrando que essa figura também é um histograma, tá legal? A probabilidade, na realidade, é a área que está presente nessa figura. Como que nós calculamos áreas, pessoal, de figuras? Por meio de cálculos integral, então eu teria que fazer uma integral, ok? Para determinar a área. Matematicamente falando, isso é tão simples assim de fazer? Não, ok? Então, sempre que eu vou ter, sempre que eu vou calcular, para eu calcular essa área, eu sempre vou ter que fazer um cálculo integral? Não, por que não? Porque nós vamos trabalhar com a distribuição normal padronizada. O que que é a distribuição normal padronizada, tá legal? Nós vamos atribuir que nós temos um valor, se vocês observarem esse valor central aqui, tá? Esse é um exemplo de uma distribuição normal padrão, ok? O que que são dados padronizados, tá bom? Geralmente, pessoal, quando eu vou representar, por exemplo, Ah, eu quero saber a quantidade de umidade presente numa amostra. Ah, essa amostra tem, por exemplo, 10 miligramas de umidade. Isso não me representa muita coisa. Por quê? Porque eu não sei a massa da amostra. 10 miligramas em quanto? Quanto que é a minha amostra? Então, eu tenho um material e eu quero determinar o teor de umidade nesse material. Qual é a massa do material? Porque 10 miligramas de água em um quilo é uma coisa, ok? 10 miligramas de água em 100 gramas de um material é outra coisa. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, quando a gente fala em padronizar, por exemplo, um resultado, eu posso padronizar representando em porcentagem. Olha, esse material tem 10% de umidade. Esse material tem 5% de umidade. É muito mais viável, ok? Do que falar simplesmente, olha, aí tem 10 miligramas de água. Mas 10 miligramas de água em quanto do material? Tudo bem? Tá? Então, isso é importante. Tá legal? Por isso é importante a gente padronizar. E o que é padronizar, ok? Uma distribuição normal. Na distribuição normal padronizada, nós temos um valor médio, ok? A nossa média, ela foi dita como zero. Então, do zero à direita, eu tenho valores positivos. E do zero à esquerda, eu vou ter valores negativos. Só que esse gráfico, ele é simétrico. Então, se eu dividir o zero, que é a média região central, tanto a porção que está à direita, como a porção que está à esquerda, eu tenho a mesma área. O zero representa a metade dessa área como um todo, tá bom? Se eu falar em probabilidade, em porcentagem de probabilidade, a área total desse gráfico é 100% de probabilidade. Ou se eu estiver falando apenas em fração, 100% representa um inteiro. Tudo bem? Então, essa área total da nossa curva, da nossa distribuição normal padrão, ela tem um valor de 100%, ok? E ela tem uma média como zero. Esse é um gráfico padrão. O que nós vamos fazer na realidade, tá bom? Para que nós possamos padronizar os nossos dados, né? A nossa variável aleatória x, ok? Para que nós possamos padronizar, nós vamos usar uma outra variável que nós chamamos de z, tá bom? E como que nós calculamos o z? O z é igual a nossa variável menos, ok? A média dividido pelo desvio padrão, tá bom? Nós podemos reescrever essa equação, né? Se nós utilizarmos essa equação isolando o x, por exemplo, nós vamos ter, né? O x seria a nossa variável, nós vamos ter que x é igual Então, a média mais ou menos, ok? Z vezes o desvio padrão, tá bom? Da onde nós tiramos? O que que vem a ser esse z, pessoal? Lembra? Eu falei para vocês, eu não sei se todos estavam presente no início da aula, tá legal? Eu deixei para vocês, tanto na descrição do vídeo Se vocês procurarem aí no chat, também está aí no chat do YouTube, tá bom? Um link Nesse link, vocês vão clicar, vocês vão achar um PDF Nesse PDF, existem algumas tabelas, tá legal? Que vocês podem estar consultando agora até para me acompanhar Eu coloquei um print No meu print não está a tabela como um todo Então, por isso é legal que vocês peguem o PDF Está aí na descrição ou no chat, tá bom? Para que vocês possam me acompanhar Até mesmo porque eu acho que está um pouquinho pequeno Aqui para que vocês possam estar acompanhando comigo No material aqui do slide, tá legal? Então, utilizem essa tabela Essa tabela nós vamos usar hoje E vamos usar também na nossa próxima aula, tá bom? Então, estejam em mãos com a tabelinha Uma calculadora científica, tá bom? Legal que vocês tenham em mãos uma calculadora científica Para ir acompanhando o meu raciocínio, tá bom? Principalmente amanhã nós vamos fazer bastante continhas Não tem como falar disso sem colocar exemplos Então, todas essas aulas a gente vai trabalhar com bastante exemplos Tá legal? Então, voltando aqui nessa história toda, tá? Então, enquanto eu vou falando aqui Providenciei aí a tabela, tá? Para ficar mais fácil de vocês me acompanharem Estou vendo que mais gente aí está online aí pelo chat A Erika, a Júlio, o Edson, boa noite Pessoal, o Jefferson, eu já ouvia cumprimentado A Kelly também, tá legal? E os demais aí que não aparecem aí no chat Boa noite aí a todos Então, só voltando, pessoal O que é a distribuição normal? Ok? É nós padronizarmos a distribuição normal padrão O que é uma distribuição normal padrão? É nós padronizarmos a nossa distribuição normal Para que não seja necessário Que você calcule a integral da área desse gráfico Então, o que acontece? Nessa tabela, que é a tabela Z Então, no PDF que eu deixei para vocês Tem várias tabelas Agora nós vamos usar a primeira Que é a tabela Z, tá bom? Nessa tabela O que está mostrando? Vários valores de Z Z corresponde à área Na realidade, Z é um valor Dependendo do valor Vocês vão ter uma área característica Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter as nossas medidas E nós vamos padronizar as nossas medidas Para uma distribuição normal O que é padronizar as nossas medidas? Ok? É converter essas medidas para esse valor de Z E aí sim nós podemos usar essa tabela Então, para que nós não precisemos Toda hora ficar calculando a integral de área Que matematicamente falando Não é fácil você determinar Envolve cálculo, enfim Matematicamente falando Isso não é tão simples Ok? Então, nós podemos usar essa tabela Nessa tabela O que nós precisamos na realidade? Apenas Se eu tiver a média O desvio padrão Dos meus resultados E o valor Que eu estou investigando Eu consigo Determinar A probabilidade Tá legal? Vamos ver Algum exemplo Para que fique mais fácil Tá bom? Nós temos aqui Vamos admitir Que o peso De um caroço de feijão Se distribua normalmente Ok? Então, o que é distribuir normalmente? Eu vou fazer o histograma E o histograma Ok? Ele tem que ter aquele perfil Conforme nós vimos As regiões As caudas Um pouquinho Uma frequência mais baixa E a região central Que é onde está a média Com valor mais alto Tá bom? Então, vamos admitir Que o peso De um caroço de feijão Se distribua normalmente Com média Igual a 0 2.024 gramas E desvio padrão Igual a 0 0,0363 gramas Qual a probabilidade De um caroço retirado Ao acaso da embalagem Pesar entre 0,18 E 0,25 gramas Ok? Então, eu tenho Uma embalagem De feijão E eu vou tirar Um caroço Certo? O que eu quero saber? Qual é a probabilidade Desse caroço Que eu tirei Ele apresentar Uma massa Dentro dessa faixa Aqui De 0,18 A 0,25 O que nós vamos fazer Pessoal? Agora Nós vamos determinar Aqui O valor de Z Tudo bem? Então, o que nós temos Aqui na realidade? Nós temos a média Ok? Que é representado Pela letra grega Aqui Mi E o desvio padrão Quem representa O X O X Na realidade É a nossa Variável aleatória Então, nós temos Dois X O primeiro X É o 0,18 E o segundo X É 0,25 Tudo bem? Nós temos Esses dois valores Aqui De X E aí O que nós precisamos Na realidade Determinar? Tá bom? A probabilidade Desses valores Vamos dizer Desse grão de feijão Da massa Desse grão de feijão Está dentro dessa faixa Tá bom? Então, como que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa Quando X vale 0,18 Então, vamos supor Que eu tenha Eu retirei um caroço Que a massa seja 0,18 Se eu substituir Nessa expressãozinha aqui Eu vou achar um Z De 0,62 Ok? Agora E se X For 0,25? Ok? Então Eu vou substituir Nessa expressão Matematicamente Bem simples de calcular E nós vamos encontrar Um outro Valor de Z Né? Aqui seria Z1 Z2 Tá bom? Coloquei Z1 e Z1 Mas é Z1 e Z2 Eu tenho dois valores Pra Z Tá? O que nós vamos fazer agora Pessoal? Nós vamos utilizar Nós vamos olhar aqui Nessa tabela Tá? Vocês viram que Z É um valor negativo Tá bom? Por que Z É um valor negativo Na realidade? Porque eu tenho um valor Menor que a média Tá bom? Mas A distribuição normal Ela é simétrica Tá legal? Então Tanto faz Na realidade Se eu tiver Menos 0,62 Significa que está À esquerda Da região central Como mais 0,62 Tá bom? Isso O valor aqui O sinal é indiferente Como que a gente Vai localizar? Pessoal Aqui está o 0,6 Tudo bem? É 0,62 Então a gente vai vir Aqui Esse vai ser o valor Correspondente Tá? Nós vamos cruzar 0,6 E 0,02 Que aí nós vamos Compor o número 0,62 Isso me dá Uma probabilidade De 0,7324 Então Essa seria O que é esse 0,7324? É a área Do gráfico De distribuição Normal Tá bom? Qualquer dúvida Vocês podem estar Colocando aí No chat Tá? Como a gente está Resolvendo o exercício Eu acho até interessante Que vocês Podem já ir pontuando Aí no No chat Que fica até mais fácil Pra que nós possamos Aí Sanar essas dúvidas Tá legal? E agora o que que eu vou fazer Pessoal? Eu vou ver o valor de z O valor da área Quando eu tenho z Igual a 1,31 Então aqui ó 1,3 0,01 Cruzando aqui Ok? Eu vou ter um valor de 0,9049 Tá legal? Então esses são Não resolvi ainda o exercício Tá? Só extrair os dados da tabela Tá legal? Não terminou aqui ainda Então Vou colocar aqui no No slide seguinte Só pra vocês estarem Se situando Tá bom? Aqui eu estou representando Um gráfico De uma distribuição Normal padrão Como eu sei que é padrão? Eu sei que é padrão Porque Numa distribuição Normal padrão A média é 0 Se fosse a distribuição Normal dos meus resultados Quanto que seria O valor central Que é a média? Seria a média Aqui ó 0,20,24 Tá bom? Então por que que é Uma distribuição normal? Porque a distribuição Normal ela é padronizada Para um valor mediano De 0 Tá? O que que isso significa Pessoal? Ao invés De nós termos Os nossos valores Aqui no eixo x O que que nós temos Aqui no eixo x O eixo x Representa os valores Que nós calculamos De z Então se aqui no centro É 0 Quais são os valores De z Que a gente tem 1,31 Que tá mais ou menos Aqui ó Onde tá essa linha Preta aqui à direita Tá bom? Aqui Tô até marcando Com o mouse Aqui aproximadamente É 1,31 E onde tá o 0,62 Como ele deu negativo Ele tá aqui ó Nesse pedacinho aqui Tá bom? Mais ou menos Né? O menos 0,62 Tá aqui O que que significa? Essa região toda Que tá em verde Aí aparecendo Pra vocês É a região De probabilidade Ou seja Qual era a pergunta Do exercício? Vamos voltar Qual era a probabilidade De eu retirar Um grão de feijão Desse pacote E ele está dentro Dessa faixa De 0 Vou até voltar aqui Porque eu não lembro o valor De 0,18 E 0,25 O que que significa z Pessoal? Z significa que Se eu padronizar Esses valores Ou seja Se eu converter A minha distribuição normal De média 0 2024 Para uma distribuição Padronizada Tudo bem? Para uma distribuição Padronizada Na distribuição Padronizada A média vai ser 0 E esses valores Aqui vão ser quanto? Ok? Ao invés de 0,18 Eu vou considerar Menos 0,62 E ao invés de 0,25 Eu vou considerar 1,31 Então na minha distribuição Padronizada Esse intervalo De 0,18 A 0,25 Corresponde A menos 0,62 A 1,31 Tá bom? Ficou claro isso? Pessoal Se não ficou claro Coloquem Coloquem aí No chat Tá bom? Então o que que eu fiz Na realidade? Eu mudei Esse intervalo Ao invés de falar De 0,18 E 0,25 Agora nós temos Um intervalo padronizado Que é 0,62 De menos 0,62 A 1,31 Ou seja Toda essa área Que eu pintei De verde Tá bom? Agora vamos lá Vamos interpretar aqui Onde está 1,31? O 1,31 Ele está aqui Onde está Onde eu estou Marcando aqui Com o cursor Tá bom? Do mouse Tá? Então vocês estão vendo Aí está 1,31 Esse valor Pessoal Que eu extraí Da tabela Que é 0,9049 Em porcentagem Isso representa Uma área De 90,49% Tudo bem? Em porcentagem O que que é essa área? Essa área É toda essa região Que vai do Menos 3 Até esse ponto Que eu estou Demarcando com O mouse Tá legal? Toda essa região Aqui Que eu estou Passando o mouse Do menos 3 Até aqui Que é onde está O 1,31 Toda essa área Aqui Ok? Corresponde A 0,949 Tá bom? Esse é o valor Dessa área Mas Não é isso Que eu quero Eu quero saber A área Que eu pintei De verde Que é entre Menos 0,62 E 1,31 Tá bom? Esse outro valor Que nós encontramos Aqui De 0,62 Que está aqui Tá bom? Esse valor Que nós encontramos Que é 0,724 Eu extraí da tabela Esse valor Ele corresponde A toda essa área Que vem do 3 Até aqui Todo esse pedaço Aqui Se eu pintar Tudo isso aqui Corresponde A 0,724 0,724 Ou seja 73,24 Tudo bem? Pode esse valor O que que nós vamos fazer agora? Nós temos Essas duas áreas Que ainda não é a área Que a gente quer A área que a gente quer É o meio É essa região Que está em verde Tá bom? Pessoal Vocês concordam comigo? Agora vamos por parte Vou marcar o mouse De novo aqui No 1,31 Tá bom? Aqui está um valor Correspondente a 1,31 Vocês concordam comigo Que do menos Toda essa área Que vai do menos 3 Até essa linha preta aqui Corresponde a 90,49% Ou 0,9449 A área total De uma curva De distribuição normal Padrão Vale 1 Então esse pedacinho aqui Em branco Que é essa setinha laranja Toda essa parte Toda essa área Que corresponde A essa setinha Onde eu estou demarcando aqui Com essa setinha laranja Toda essa área aqui Vale quanto? Vale o total Que é 1 Menos a outra parte Quanto é a outra parte? 0,949 Então esse pedacinho aqui Que está em laranja Vale 0,0951 Tudo bem? E a mesma coisa Do outro lado Quanto que vale Quanto que vale Esse pedacinho aqui Que está aqui Em azulzinho Quanto que vale Esse pedacinho Esse pedacinho Vale a área total Menos toda Essa dimensão Aqui E quanto vale Toda essa dimensão? Essa dimensão Vale 0,724 Então 1 Menos toda Essa região aqui É igual a 0,2676 Tá bom? O que que eu fiz Pessoal Agora? Nós temos Quanto vale As duas caudas Certo? Esses dois pedacinhos Aqui que estão Em branco Essas duas caudas Uma vale 0,0951 E a outra vale 0,2676 Eu tenho as duas caudas Eu quero saber As caudas? Não, o contrário Eu quero saber O que não está Na cauda Que é essa parte Demarcada em verde Quanto vale Essa parte Demarcada em verde? Qual é O total Pessoal? O total De uma curva De distribuição Normal Vale 1 Tudo bem? Ela foi padronizada Para 1 A área total Vale 1 1 Se eu subtrair Essas duas caudas Aqui Do total Que é 1 Vocês concordam Que vai dar Essa área verde Aqui? Ok? Então 1 Menos esse pedacinho A área total Que é 1 Ok? Menos esse pedacinho Que é 0,2676 Ou melhor Esse pedacinho aqui Que é 0,2676 E menos esse outro pedacinho Vai dar Essa área verde Então acabamos de determinar Quanto vale A área verde Qual é A probabilidade Do nosso Grão de feijão Está dentro Dessa faixa Aqui Ok? Não deu 0,6373 Isso corresponde Em porcentagem A 63,73% Ok? Então O que que isso Significa? Se eu retirar Um grão de feijão Aleatoriamente A probabilidade De ele estar Entre 0,8 E 0,25 Vai ser De 63,73% Então a probabilidade Da massa desse feijão Está dentro dessa faixa É essa que nós Acabamos de determinar O que eu quero Que fique muito claro É Quando você constrói A distribuição Normal A partir do histograma Ok? Com seus dados Você tem a distribuição Normal A tabela Que eu passei Para vocês Ela é uma tabela Da distribuição Normal Padronizada A distribuição Normal Padronizada Ela tem Uma média Igual a 0 Tudo bem? Foi estipulada A média Igual a 0 E aí calculado Diferentes áreas E aí você consegue Estimar Ok? Para a sua distribuição Então o gráfico Da distribuição Normal Padrão Ele foi Padronizado Ele não é o gráfico Real do seu conjunto De amostras Mas como que você Chega no gráfico Da distribuição Normal padrão A partir do valor De Z Você tem Do valor De Z Ok? Então você vai Converter O seu valor Que nós chamamos De X Para Z E Z Você tem As áreas Correspondentes Nessa tabela E aí você consegue Calcular Essa probabilidade Ok? De Z